Lugares da Câmara que provavelmente você não conhecia parte 2. O setor de obras raras tem milhares de volumes, entre livros e periódicos antigos. Relatos de viajantes do século 18 e 19 pra mostrar ao mundo as belezas do Brasil. Só bicho e planta braba chora gringos kkk. Lindas gravuras feitas a grave mão porque não tinha nem uma camerazinha pra registrar. A obra mais antiga é uma descrição do mundo feita em 1522. E pra manusear só de luva. Olha que belezinha esse mapa mundi de 1537, na época já sabiam que a terra é redonda kkkk. Tem réplica da bíblia de Gutenberg. Quem souber latim é só chegar. Tem bibliazinha também. Constituiçãozona. Constituiçãozinha. E grandes clássicos da literatura. Wingardium Leviosa, kkkk. Mentira, é só uma capa restaurada da divina comédia. Acesse o nosso acervo digital que tem muito mais. Até o próximo vídeo.